Olá, as universidades federais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia terão que implementar o sistema de cotas gradualmente nos próximos quatro anos. O decreto que regulamenta a reserva de vagas nas instituições foi publicado no Diário Oficial da União. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, explicou à imprensa os detalhes da nova lei de cotas. Veja como foi a entrevista coletiva. Essa coletiva tem como objetivo nós explicarmos a política de cotas que foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional. O projeto tramitou durante 13 anos e recentemente foi concluída a votação no âmbito do Senado Federal. A presidenta emitiu um decreto e o MEC uma portaria regulamentando a adoção da política de cotas. Então eu vou fazer uma apresentação geral para vocês e depois a gente responde as perguntas que ainda eventualmente existirem. Vamos lá. Primeiro é isso. Nós temos um decreto que vai regulamentar as condições gerais de reservas de cotas e a portaria normativa que complementa as informações necessárias para a portaria do MEC, a portaria do ministro, as informações necessárias à implementação da política de cotas. Próximo. O que define, o que é necessário para a gente poder regulamentar, então, a política de cotas? Os conceitos básicos são o concurso seletivo, que é o procedimento de seleção de estudantes para o ingresso no ensino médio ou superior, exclui as transferências e os processos destinados a portadores de diploma de curso superior. O conceito de escola pública que nós estamos utilizando, porque a lei fala em escola pública, é o conceito da LDB, do artigo 19, inciso 1º, o conceito de família, é o mesmo conceito aplicável ao programa Bolsa Família. Então, são todas as pessoas que moram no mesmo domicílio e que contribuem para o rendimento ou têm suas despesas atendidas por tais pessoas. Esse é o conceito, é o conceito amplo de família, é o conceito que é adotado pelo programa Bolsa Família. Próximo. Qual é a sistemática de reservas de vagas? É uma política de 10 anos, uma política temporária, uma política de ações afirmativas, de inclusão social dos estudantes das escolas públicas e de baixa renda de negros e indígenas. Então, a cota, ela, em quatro anos, ela será implantada progressivamente. Metade das vagas de todos os cursos das universidades federais e institutos federais de educação terão que adotar esta política, já a partir de agora. Ou seja, dos próximos processos de seleção, vestibulares, ENEM, terão que adotar esses critérios. Desses 50%, metade, a renda familiar bruta por indivíduo da família tem que ser inferior ou igual a 1,5 salário mínimo. E a regulamentação também descreve claramente quais são, como é que você calcula essa renda. E dessa metade, a outra metade, portanto, ficará para os alunos de escola pública com renda per capita superior a 1,5 salário mínimo. Metade é para quem tem renda per capita inferior a 1,5 salário mínimo. Desta metade, das duas metades, metade para pretos, pardos e indígenas. E o critério para definição de pretos, pardos, indígenas é o peso relativo no censo de 2010 em cada Estado. Então, quanto representa da população do Estado, preto, pardos e indígenas? Vai ficar mais claro assim que eu vou mostrar os exemplos para vocês. Próximo. Então, como é que se calcula o número mínimo de vagas? Pode pular direto para lá. É dessa forma. Nós temos, então, a quantidade de vagas no curso. Metade vai para os alunos da escola pública e a outra metade das demais vagas são livres. Metade em quatro anos. Isso vai ser aplicado em quatro anos, nós vamos explicar. Tem uma transição. Dessa metade da escola pública, metade para renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, com os mesmos critérios do Bolsa Família. A outra metade para renda maior ou 1,5 salário mínimo. Depois, dessa metade, uma parcela é o percentual que o Estado tem de pretos, pardos e indígenas, percentual na população para cada um dos Estados da Federação e as demais vagas. A mesma coisa vale por maior de 1,5 salário mínimo. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo concreto. O Rio de Janeiro, pretos, pardos e indígenas, representam 51,8% da população. 51,8%. Logo, se nós temos um curso que tem 100 vagas, a distribuição deverá ser a seguinte. Primeiro, separa o que é a escola pública do que não é a escola pública. Então, os alunos da escola pública têm direito a 50% das vagas. Dentre esses alunos da escola pública, metade renda inferior a 1,5 salário mínimo. O aluno vai ter que, então, fazer, ele vai se inscrever e depois ele vai demonstrar a renda familiar, que é per capita inferior a 1,5 salário mínimo. A outra metade maior que 1,5 salário mínimo. Dos que estão com 1,5 salário mínimo, como é 51,8%, aplica, dá 13 vagas para pretos, pardos e indígenas, 12 para os demais vagas. A mesma coisa para renda maior que 1,5 salário mínimo. 13 e 12. Está claro? Acho que ficou bem didático, não é? Com a apresentação, fica bem didático. O único ponto aqui que merece ser esclarecido é o seguinte. Se houver vírgula, porque como nós estamos tratando de cálculo, você sempre arredonda para cima a favor da cota, porque é 50% do mínimo. Então, você sempre arredonda a favor da cota. Está claro? É um critério de arredondamento, é sempre quando tem quebrado 1,1, você arredonda para 2 a favor da cota. Quando é 1,9, arredonda para 2 a favor da cota. Você não corta na casa decimal, nem é 1,5 para cima ou para baixo. Porque, como é no mínimo, tem que assegurar aquela vaga. Então, você sempre arredonda para cima a favor da cota. Próximo. Vamos agora, nós estamos distribuindo para todas as universidades um simulador, um algoritmo que nós calculamos, que serve para ser aplicado para qualquer caso. Vocês vão ter também esse acesso a esse algoritmo. Então, basta a universidade. E a universidade já vai receber também os dados. É isso aí. Então, vamos supor ali, 100 vagas. No primeiro ano, em 2013, é 12,5%, é 25% dos 50%. Então, é 12,5% a cada ano que nós vamos ter que adotar. pretos, pardos e indígenas. Aí, a Distrito Federal, o peso relativo é 56,19%. Então, eu aplico e dá aquilo. 13 vagas para a escola pública, 87 para as demais vagas, 6 vagas para inferior a 1,5 salário mínimo, 7 vagas para mais de 1,5 salário mínimo. E, depois, pretos, pardos e indígenas recebem 4, menor 7, maior 1,5, pretos, pardos e indígenas 4, demais vagas 3, 4 e 2. Está certo? Como eu disse, o arredondamento sempre se faz a favor da cota. Está claro esse exemplo? Então, o simulador, qualquer estado que você falar, Paraná, pretos, pardos e indígenas, representam 28%. Então, muda o cálculo automaticamente. Para qualquer curso, você pode adotar esse algoritmo, essa fórmula. Ali já está o cálculo, o levantamento do censo à participação relativa Estado por Estado, portanto, está totalmente preenchido. Sobre a explicação básica, todo mundo entendeu? Não há nenhuma dúvida? Então, vou passar de algumas coisas que são relevantes. Primeira definição que nós estabelecemos, como nós estamos fazendo, que é o seguinte, como nós estamos fazendo uma política de implantação em 4 anos, todas as universidades, até completar 50% das vagas, até completar toda a política de cotas, terão que garantir que os estudantes que optarem pela cota possam disputar depois, se não entrarem pela cota, no concurso geral. Caso contrário, eu estaria restringido em vez de beneficiar, porque eu não tenho a cota plena, só tenho 12,5%. Então, todas as universidades, nos primeiros 4 anos, obrigatoriamente, deverão assegurar a todos os estudantes das escolas públicas, nessas condições, que optarem pela cota o direito de disputarem no concurso geral. Está claro? Porém, a universidade que desejar, aí a autonomia universitária, ela pode permitir que o aluno dispute primeiro o concurso geral e depois implante a cota. Nós já temos algumas universidades que fazem dessa forma. O aluno primeiro disputa no concurso geral, se ele não entrou, ele vai para a cota. Mas a regra para todos é disputa na cota e depois no concurso geral durante os primeiros 4 anos. A partir dos 4 anos, quando chegou a cota cheia de 50%, a autonomia universitária, ela defende a regra. Ficou claro? Segunda questão também que nós definimos na lei. A lei fala em conjunto preto, pardos e indígenas. Ela não subdivide, não há subcotas na lei. No entanto, na regulamentação, nós estamos assegurando a todas as universidades a autonomia para estabelecer uma subcota específica para os indígenas. Especialmente na região norte do país, é muito relevante a população indígena. E, portanto, a universidade, tem algumas universidades que já têm na região norte subcotas específicas. Então, elas têm autonomia para estabelecer as subcotas se desejarem, se for necessário, em função da avaliação que eles fazem em cada instituição de ensino. Então, o que a lei estabelece é, no singular, preto, pardos e indígenas. Portanto, é o conjunto. Tem que assegurar a cota para o conjunto. Se a universidade desejar, ela pode estabelecer uma subcota específica para os indígenas, desde agora. Está certo? Está claro? Bom, vamos lá. Em relação... Então, todas as universidades terão que fazer os ajustes necessários nos seus editais para o acesso, o vestibular. E, no caso do SISU, nós regulamentaremos, conforme o decreto e a portaria, todas as regras valerão também para os alunos que entram pelo Enem e pelo SISU. Portanto, todas as instituições deverão cumprir a lei. O Congresso Nacional é soberano para legislar sobre essa matéria. A política de ações afirmativas e de cotas já foi julgada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal e, portanto, essa regra valerá para todas as universidades. Por último, a política de 12,5 para o primeiro ano, nessas condições, é a política de mínimo. A universidade continuará tendo a autonomia para fazer mais. Inclusive, algumas fazem mais do que isso. Outras fazem menos, mas muitas fazem mais do que 12,5. Ela tem autonomia para fazer a mais. Ela não tem autonomia para fazer a menos da política de ação afirmativa e de cotas. Se ela quiser acrescentar algum outro critério ou ampliar, ela tem total liberdade no âmbito da sua autonomia. Eu trouxe para vocês um texto que eu tenho na minha sala já há muitos anos, que eu acho bem interessante para todos vocês levarem, quando vocês forem escrever essa matéria, que é original do Joaquim Nabuco, quando em maio de 1888, dia 30 de março, dia 13 de maio foi a Lei Áurea. Dia 30 de março, o Joaquim Nabuco escreveu de próprio punho a Lei Áurea. E a Lei Áurea era o seguinte, projeto de lei da abolição. São dois artigos só. Fica abolida a escravidão no Império do Brasil. Artigo 2, ficam revogadas as exposições em contrário. E, como vocês sabem, na época, houve muitos questionamentos de inconscionalidade, porque a compra de escravos era um ato jurídico perfeito, que traria prejuízos à competitividade da economia brasileira, que ia levar a economia brasileira a um colapso. Enfim, houve muitos questionamentos, na época, da Lei Áurea. Então, eu trouxe um texto... É muito interessante, porque talvez seja a lei de maior alcance social da história do Brasil. Ela só tem quatro linhas e dois artigos. É muito clara, objetiva, transparente, fácil de compreensão. E acho que hoje nós estamos dando um passo nesse mesmo espírito histórico, de fazer uma política de ação afirmativa, primeiro para as escolas públicas. Isso vai estimular no período de dez anos os alunos da escola pública a estarem cada vez mais motivados a estudarem, a se prepararem para o Enem, a disputarem o acesso nas melhores universidades do Brasil, que as universidades públicas federais têm um grande destaque. Agora, é um direito feito em todos os cursos, Medicina, Engenharia, Economia, Arquitetura, Física, em todos os cursos eles terão a possibilidade de acessar. É uma política progressiva em quatro anos, portanto, nós temos tempo também de focar na melhoria da qualidade da educação do ensino médio, que é o grande desafio do Brasil. E isso vai também estimular a permanência dos alunos no ensino médio, que além do ProUni, que tem um milhão e cem mil alunos já beneficiados do FIES, que nós já temos 570 mil alunos com bolsa de estudo, nós agora estamos abrindo a porta diretamente para as melhores universidades do Brasil através da política de cotas. Então, isso é um grande estímulo ao ensino médio, a uma valorização da escola pública. E quero lembrar a vocês que os alunos da escola pública, os estudantes das escolas públicas brasileiras, representam 88% dos estudantes da rede. 88% são estudantes de escolas públicas no ensino médio. Só 12% estão nas escolas particulares. 88% são das escolas públicas. Portanto, estabelecer uma cota de 12,5% para a escola pública, em quatro anos 50%, é bastante razoável. E essa política, ela vai exigir também, e nós fizemos uma reunião com os reitores, uma política de maior envolvimento das universidades federais com o ensino básico, especialmente com o ensino médio. Na formação de professores, na formação dos gestores, dos diretores, que nós queremos fazer NBA, cursos de especialização para a formação de diretores das escolas públicas, na produção de material pedagógico. Enfim, vai ter um envolvimento maior, porque as universidades vão receber esses alunos. Além disso, nós estamos discutindo com todas as universidades a política de acolhimento dos alunos cotistas. Tutoria, que é um exemplo bem sucedido nas universidades que já têm cotas. Os alunos entram, mas ele tem um tutor que acompanha, vê as deficiências, ajuda a reforçar aquilo que é necessário. Em algumas universidades, nós temos cursos de nivelamento. Então, nós vamos fazer um trabalho de tutoria. Estamos, inclusive, iniciando uma parceria com as universidades para trazer o exemplo coreano, que é muito interessante. Eles fizeram um portal interativo que o aluno pode desenvolver as suas habilidades nas áreas que ele tem deficiência. E é individualizado naquele modelo Ken Academy, que ele olha, faz o exercício, ele tem dificuldade, o próprio programa diz qual é a aula que ele tem que assistir e isso estimula também a formação. Mas nós vamos estabelecer cursos de envelamento e tutorias e vai ter um modelo nacional apoiado pelo MEC. Além disso, nós também estamos aprimorando as nossas políticas de assistência estudantil. Especialmente os alunos que têm uma renda per capita inferior a 1,5 salário mínimo e que vão fazer cursos de tempo integral, como medicina, odontologia e outros, eles terão que ter uma bolsa de estudo para poder assegurar a permanência na universidade. Nós já temos política de bolsa de assistência estudantil, mas nós vamos dar prioridade aos alunos cotistas. Eles terão prioridade nas bolsas, especialmente os alunos de baixa renda em curso de tempo integral. Então, nós estamos discutindo os critérios com os reitores para regulamentar essa política de assistência estudantil. Hoje, a universidade tem a liberdade para adotar os seus critérios, nós estamos dialogando com eles, mas vamos estabelecer alguns princípios nacionais. Mais assistência, mais tutoria, mais formação. E esses alunos, a exemplo do ProUni, também houve na época uma certa resistência, dizendo que comprometeria a qualidade das universidades particulares. E, na realidade, os cotistas do ProUni tiveram excelente desempenho, na maioria das vezes acima da média dos alunos que lá estavam. E nós acreditamos que isso possa ser possível e vamos trabalhar para que isso aconteça também nas universidades federais. Estou à disposição de vocês. Gostaria de saber, o prazo de 10 anos para o sistema de cotas é a partir do momento que chegar em 50% ou é a partir de 2013, com 12,5%? Essa é a partir... A lei fala durante 10 anos ser implantada em 4 anos. Portanto, é de 2012 até 2022. O prazo da lei é 2022. Ah, nós fizemos também um comitê de acompanhamento que a lei prevê. São dois representantes do MEC, dois representantes da Secretaria de Igualdade Racial e um representante da FUNAI. São cinco representantes. E estamos criando também uma participação de representantes de outras entidades da sociedade civil. Uni, UBS, Andifes, Conife, entidades do Movimento Negro. Nós já fizemos reunião com eles, discutindo a regulamentação com todas as entidades. Eles constituirão também parte dessa política de acompanhamento. Nós queremos fazer uma avaliação permanente para ir fazendo os ajustes e tomando as medidas necessárias para que essa política tenha êxito e, de fato, seja uma grande oportunidade para os alunos das escolas públicas. Em relação à subcota racial, ministro, eu queria entender melhor, pelo que foi explicado então, os candidatos indígenas, eles vão disputar com os candidatos pretos e pardos as mesmas vagas dessa subcota racial? Se a universidade assim achar. Porque a universidade tem autonomia para estabelecer a subcota para os indígenas. Portanto, muitas universidades já o fazem, especialmente na região norte do país. Então, pela regra geral, digamos que... Pela regra geral, a lei fala em conjunto, não fala em subconjunto. Mas nós abrimos a possibilidade do subconjunto. A lei fala em população equivalente a pretos, pardos e indígenas. Nós achamos que não faz o menor sentido fazer um subconjunto de pretos e pardos. Nós estamos tratando como negros em geral. E apenas para o caso dos indígenas, nós estamos assegurando que, quando houver necessidade, se estabeleça uma política específica, como já existe em algumas universidades brasileiras. Mas era isso que eu queria... A necessidade é autonomia. Era isso que eu queria ver se eu entendi, ministro. Nas universidades que não quiserem fazer valer a sua autonomia para adotar uma regra diferente. Então, as que seguirem o que está dito na regulamentação. Aí, os candidatos indígenas, pretos e pardos se inscrevem pela cota e vão disputar as mesmas vagas. As mesmas vagas, como a lei estabelece. A lei diz o conjunto. Em cada instituição de ensino superior, as vagas que trata o artigo 1º desta lei serão preenchidas por curso e turno, por autodeclaração pretos e pardos indígenas em proporção, no mínimo, igual a de pretos e pardos indígenas na população da Unidade da Federação. A lei não separa, mas nós criamos a possibilidade de separação. Nós achamos que é justo que haja um subconjunto para os indígenas, especialmente em estados em que há uma presença significativa. Então, as universidades que não adotarem uma regra diferente, nelas, todos os três grupos vão competir entre si e quem tirar a nota mais alta fica com a vaga? No caso da política, dentro desse critério de pretos e pardos indígenas, é o dado do censo, como eu disse, é dentro desse espaço que eles vão disputar. Se tiver renda menor ou igual a um salário mínimo, é uma disputa. Se tiver maior, é outra disputa. Na realidade, são dois conjuntos, pretos e pardos indígenas. E menor que um e meio salário mínimo, é uma disputa. Maior que um e meio salário mínimo, é outra disputa. Além disso, se a universidade quiser, ela cria uma subcota específica. O senhor teme que os indígenas acabem sendo subrepresentados nesse sistema de cotas, que eles não consigam notas mais altas que os candidatos pretos e pardos? Por isso que tem um comitê de acompanhamento, mas eu acredito que as universidades que já têm essa política específica para indígenas estarão muito atentos a essa questão, especialmente na região norte do país, que é significativa a população. Eu acredito, e no centro-oeste também, eu acho que nós teremos políticas de cada universidade criando o subconjunto para indígenas. E com isso nós teremos uma maior inclusão. A participação no censo nacional é 0,46%. Os indígenas? Indígenas. É 0,46%. E na universidade que optar, então, por criar uma sub... Por isso que em muitos estados a participação dos indígenas é muito próxima a zero. É muito próxima a zero. Em muitos estados é próximo a zero. Mas em alguns estados da federação não é. A média é 0,46%, mas se você pegar os estados da região norte e alguns estados do centro-oeste, a participação é importante. E caberia, sim, nesses estados uma política específica para os indígenas. De qualquer forma, o comitê vai acompanhar se nós sentimos que há algum prejuízo, novas medidas serão tomadas. A universidade que institui a subcota para o indígena, ela faz isso com vagas além das vagas previstas na lei para a cota? Ou ela pode pegar aquela vaga do indígena da cota e deslocar para a subcota? Ela pode fazer dentro da cota. Dentro da cota. E pode fazer além da cota. Além, tudo pode. Dentro, pouco pode. Subconjunto para indígenas pode ir dentro da cota. Então, na universidade que optar por uma subcota para índio, se tiver 10 vagas por critério racial e uma for relativa aos índios, ela pode pegar dessas 10, uma e jogar para cá. Isso aqui é subcota para índio, uma. Pode. E deixa aqui, então, 10 menos 1, 9 para pretos e paros. Pode. Pode fazer. A nossa avaliação é que isso vai acontecer, como eu disse, especialmente em universidades do Norte e Centro-Oeste. Algumas já o fazem. Agora, no Brasil, a participação relativa é muito baixa. Em muitos estados, é próxima a zero. Então, não faz sentido necessariamente uma política específica. Mas, para uma parte importante... O Brasil é muito heterogêneo. Uma parte importante do Brasil. A comunidade de indígena é relevante e é necessária uma política específica. Ministro, o Cheio Assunção, TV Senado. Duas questões. Todas as universidades que já estão adotando um sistema de cotas, elas vão ter que, enfim, parar de adotar o sistema que elas têm e se adaptar à nova lei? Não. Elas têm que cumprir a lei e, cumprindo a lei, elas podem manter tudo mais que fazem. Outra coisa, para os vestibulares... Mas está claro isso? Elas têm que cumprir a lei. Cumprindo a lei, tudo mais que elas fizerem, elas podem manter. Se acharem necessário. Para os vestibulares que já começam... Para todos os vestibulares desse ano, terão que fazer o ajuste. Tem edital que foi publicado em maio, vai ter que ajustar. Todos os vestibulares e o Enem terão a mesma lei. Como o Congresso foi muito claro dizendo, nos próximos quatro anos, nós estamos assegurando que nos próximos quatro anos se implante os 50%. Eu queria que o senhor explicasse mais uma vez essa questão de que o aluno que fizer parte da cota, ele também vai poder concorrer no concurso geral. Assim, não ficou muito claro para mim que ele vai primeiro fazer a cota e depois ele vai poder se inscrever nos dois vestibulares? Vou explicar para o senhor o seguinte. O ano passado, nós tivemos no Enem, tivemos 1.137.813 inscritos para o Enem. 891.070 eram de escola pública. 246.743 eram de escolas privadas. Então, a grosso modo, 1.137.000 total, 891, quase 900 mil escola pública, 246 escola privada. Se eu digo que 12,5% é assegurada à escola pública e essa ampla maioria de alunos de escola pública só tem direito a disputar aqueles 12,5%, em vez de ser uma cota para favorecer essa comunidade, eu estou alijando ela da maior parte, porque no primeiro ano não é 50%, é só 12,5%. Então, ele disputa a cota, se ele não foi para a cota, ele tem direito a disputar a regra geral, que é o que existia, porque para todos os alunos havia uma disputa geral. A única coisa que eu estou assegurando é 12,5% para as escolas públicas. A média de participação hoje já é 40% da escola pública, só que não é em cursos de alta concorrência. Então, agora é 12,5% em todos os cursos. E para finalizar, a lei das cotas alcança aqueles estudantes, enfim, que já terminaram o ensino médio, não ingressaram na universidade, enfim, há 5, 10 anos, eles podem ter uma nova chance com esse novo sistema? Pode ter nova chance, desde que tenha sido aluno de escola pública. Não importa o período que ele terminou. Se ele foi aluno de escola particular, ele está prejudicado, ele tem que ter sido aluno da escola pública. A lei é para favorecer o aluno da escola pública. E aí, se ele tem renda inferior a 1,5 salário mínimo, ou acima de 1,5 salário mínimo, aí são essas regras de preenchimento. Mas isso vale, não tem nenhuma restrição de idade. Se um senhor de 80 anos quiser entrar na faculdade, fazer a faculdade pela escola pública, estudar a escola pública, ele tem direito à cota. Ministro, Priscila, do Rio. Uma senhora também. Priscila, fala. Eu estou com uma dúvida sobre a questão dos alunos de escola pública, como eles comprovam que eles são de escola pública. Se eu, por exemplo, cursei meu ensino fundamental numa escola particular. E aí, eu fui fazer só o meu ensino médio numa escola pública. Eu posso concorrer às cotas, certo? Pode. A regra é para os alunos do ensino médio que se matricularam, todo o ensino médio em escola pública. Mas aí vamos que, diferentemente, eu fiz assim agora. Eu fui para a escola pública durante o meu ensino fundamental. Aí, no primeiro ano do ensino médio, eu tentei ir para uma escola particular e eu não consegui me manter lá. Aí eu volto para a escola pública, mas eu faço um EJA público. Concluo o EJA lá. Eu tenho direito ou não tenho direito a concorrer à escola pública? Se você... Tem uma certificação do EJA. Não. Se você cursou e consta no seu currículo um ano na escola particular, no ensino médio, você está prejudicado. Se você se matriculou e não consta no seu currículo, ou seja, aquilo não é relevante para a sua formação, você não ficou, enfim, por qualquer razão, está respondida essa questão. A minha dúvida é nessa questão da questão da certificação. Então, fica bem claro. O estudante deve ter cursado o ensino médio ou fundamental, conforme o caso, em escolas públicas. Ou ter obtido a certificação do Enem e do Enseja, que é o EJA, e de mais realizações pelos sistemas estaduais. O estudante não pode ter cursado escola particular em nenhum momento. Mesmo que seja na minha educação infantil, ou no começo do meu ensino fundamental e depois eu fiz o resto de escola pública, eu posso. O que nós estamos falando aqui é ensino médio. A relevância é o ensino médio. O ensino fundamental entra por causa do EJA. Porque eu estou falando, se você cursou o ensino particular, está certo? Depois você foi lá e fez o EJA. Você não entra na política de cotas. Agora, se você fez o ensino fundamental e concluiu o fundamental pelo EJA, você fez o ensino fundamental por uma escola particular e concluiu pelo EJA, você não entra na política de cotas. Não pode entrar. Não pode entrar. Se você fez o Enem por uma escola particular, fez o ensino médio por uma escola particular e concluiu pelo Enem, se certificou pelo Enem, você também não entra na política de cotas. Cotas é para aluno que estudou na escola pública. E dentro desses, especialmente, os que têm menos de um meio salário mínimo ou mais, os critérios sociais. Porque estava acontecendo que os juízes davam liminar para quem era da escola particular, fazia lá uma certificação pelo Enem e entrava na política de cotas. Então, está bem claro no texto da regulamentação que nós fizemos que aluno da escola pública, que é o que a lei estabeleceu. Foi o que o Congresso definiu. Ministro Manoela do Correio. Só voltando a essa questão do EJA, se eu fiz, então, o ensino fundamental todo em escola privada e se eu fiz só o EJA nos três anos do ensino médio público, eu posso ingressar no sistema de cotas? Pode. Pode, porque a lei fala em ensino médio. Tá. E com relação às escolas militares, tem uma grande dúvida sobre se esses alunos vão tomar todas as cotas. Como é que ficam as escolas militares? Porque a regulamentação do que é escola pública é feita pela LDB. Mas a escola militar entra? Não entra. Entra. A escola aplicação, a escola militar entra. São escolas públicas. É uma escola federal. Ela tem que ser uma autarquia municipal estadual federal. Não entra escola conveniada. Agora, uma escola, um instituto militar é uma escola pública. O problema é o seguinte, o peso das escolas militares é em torno de 1% das matrículas. O impacto é absoluto, todas juntas. É muito pequeno em função do universo das vagas oferecidas e da política de cotas. Além disso, eles já entram. Você pega o caso das medalhas, por exemplo, na Olimpíada de Matemática, eles têm uma participação muito significativa. Outro dia até aquele programa da Globo, que era um... Você fica assistindo o Globo em vez de trabalhar, né, Tiago? Depois você fala que está na cota, está na cota, está na cota, que é... Eu só queria ver o que ele estava fazendo domingo à tarde. Mas ali também eram três alunos da escola militar. Então, são excelentes alunos, eles já entram e vão continuar entrando. Por isso que muitas universidades dizem, o aluno disputa o concurso geral e depois vai para a cota. Essa porta está aberta, está certo? Aí a cota é para quem não entrou no concurso geral. Mas nós estamos exigindo que, para todos, disputem primeiro a cota e depois o concurso geral. Porque os alunos, eventualmente, já iam disputar só no geral. Se ele tem a cota, ele tem uma chance a mais. E se ele pode disputar depois no geral, ele não tem prejuízo. Até completar 50%. Quando completar 50%, a autonomia universitária. Carolina Covelo da Rede Vida. Eu gostaria que o senhor pudesse explicar uma questão do perfil do estudante com relação à renda, à raça. Como é que vai ser feita a própria universidade que vai receber esse perfil do estudante para saber em qual cota, ele se enquadra melhor? Não, a lei é clara. É autodeclaração. O aluno se autodeclara. Agora, no caso da renda, ele vai ter que comprovar, conforme os critérios na matrícula, quando ele for fazer a matrícula, ele tem que comprovar a renda. Se ele se credenciou, se ele disputou aquela vaga inferior ou igual a 1,5 salário mínimo, ele vai ter que mostrar a renda bruta da família. Os critérios estão todos na lei, definido cada uma das exigências e, a partir dessa definição, se ele se enquadra ou não dentro daquelas vagas inferior a 1,5 salário mínimo. Mas é autodeclarado. Raça no Brasil é autodeclarado. E no mundo, em política de ações afirmativas, é autodeclaração. Da mesma forma com a escola pública também. Não. Escola pública, nós temos o censo, temos todas as informações e vai ter que comprovar. Na matrícula, ele tem que comprovar que era escola pública e, segundo, tem que comprovar a renda. E o critério de renda é o mesmo do Bolsa Família. Ministro, algumas dúvidas. Primeiro, o senhor mencionou a questão da autodeclaração. As universidades podem ter autonomia para, depois dessa autodeclaração, criar algum tipo de... um segundo critério, como, por exemplo, a banca aqui na UNB. Você faz uma autodeclaração, mas você passa por uma banca, uma espécie de examinadores, para confirmar a raça que você autodeclarou. A universidade tem essa autonomia para criar um... A avaliação que se tem sobre essas experiências não é recomendável para ser uma política nacional. E a lei é clara. A lei fala em autodeclaração. Então, a universidade não pode criar um... A universidade não tem direito a declarar de qual é a raça que um cidadão pertence. É autodeclarada a raça. E aí, uma outra... O que a universidade tem, pelo decreto, obrigação de verificar é se ele veio, de fato, de escola pública e se a renda dele é inferior ou igual a 1,5 salário mínimo. Quanto à raça, é uma decisão de cada cidadão. E aí, uma dúvida que eu fiquei num artigo, o senhor mencionou que as raças não vão ter que ser cumpridas isoladamente, pretos, pardos, indígenas. Mas também existe a... Para nós, não faz o menor sentido eu fazer um subconjunto entre pretos e pardos. Inclusive porque os negros são... A participação relativa no censo é inferior a pardos. Se eu fizer uma regra específica para cada um desses subconjuntos, eu estaria prejudicando os negros. Qual o critério? Não faz o menor sentido. A lei é para negros em geral. Faz sentido para os indígenas. Agora, o que tem em relação aos indígenas, como eu disse? Existe a possibilidade da universidade fazer uma política específica. Algumas já fazem. Em algumas regiões do país é absolutamente justificável, eu diria, até necessário que haja políticas específicas para os indígenas. Agora, no censo nacional, em alguns estados, está muito próximo a zero. Então, nós temos que olhar a diversidade do Brasil. Por isso, a autonomia universitária. E por que essa ideia, ministro, de reforçar que vai ser a soma e não o particular? Porque a lei diz isso. Eu li a lei para você. A lei diz o subconjunto. A lei não diz cada um dos subconjuntos. Ela fala da participação relativa do censo do conjunto. Nós somos muito cuidadosos do ponto de vista jurídico, porque como há forças que são totalmente contrárias às políticas de inclusão social, já houve ação de constitucionalidade contra o ProUni e, seguramente, nós poderemos ter novas ações, nós cumprimos rigorosamente o que a lei estabeleceu. E a lei trata o subconjunto, preto, parto e indígena. Ela não diferencia cada um dos subconjuntos. Agora, nós podemos diferenciar no âmbito da autonomia universitária. Agora, tem que assegurar, todos têm que assegurar o conjunto e aqueles que puderem o desejarem, o subconjunto. E tem que assegurar esse subconjunto de um... Agora, nós só admitimos subconjunto para indígenas. Nós achamos que não faz o menor sentido separar preto de partos. E quanto à renda, também tem esse subconjunto? Porque, eu fiquei na dúvida, tem um artigo aqui, num parágrafo do artigo 14, que fala que as instituições federais de ensino poderão, em seus concursos seletivos, adotar sistemática de preenchimento de vagas que contemple, primeiramente, a classificação geral nas notas e, posteriormente, a classificação dentro de cada um dos grupos indicados, que são por raça e por renda. Então, quer dizer, no fim das contas, a renda também pode ser preterida em relação às notas? Não existe essa substituição? Flávia, a gente preenche daquele jeito ali, mostra o lugar. Tem que ter um e-mail e um e-mail. Não, é aqui, eu primeiro defino quantas vagas eu tenho, separo 50 para a escola pública, dessas, metade para igual ou inferior a um e-mail salário mínimo, metade para superior a um e-mail salário mínimo. Depois, dentro dessa, eu pego os índices do IBGE e faço perdo partes indígenas, é isso que a lei diz, e lá, perdo partes indígenas. A universidade, se julgar necessária ou se ela desejar, ela pode fazer o quê? Primeiro, todos os alunos disputam a regra geral. Os que não entrarem e forem de escola pública, forem renda inferior a um e-mail salário mínimo, forem pretos, partes indígenas, se autodeclararem, aí depois disputam a cotas. Dois, nesse preenchimento, as universidades que desejarem podem fazer uma cota específica para indígenas. E só mais uma última pergunta. Aqui o decreto, a portaria, enfim, não mencionam qualquer tipo de punição às universidades que não fizerem, não aplicarem a cota. Existe esse cenário? Qual seria uma punição para as universidades? Nós estamos fazendo, fizemos reunião com todos os reitores, estamos fazendo reunião com a procuradoria de todas as universidades para ter o alinhamento jurídico e, ao contrário, eu acho que todas as universidades saberão defender juridicamente a política de cota se for necessário. E a AGU dará total respaldo e o MEC também. Eu não vejo nenhum risco disso acontecer. Ministro, voltando à questão da autodeclaração da raça, as universidades que quiserem criar algum mecanismo para verificar essa autodeclaração, isso é possível, é permitido? Ministro, no âmbito da lei, não. A lei é clara, é autodeclaração. A lei estabelece qual é o critério. Põe para mim a lei lá. Está lá, artigo 3º. Por curso outurno, por autodeclaração, quando se trata de raça. Agora, no caso de renda e origem da escola pública, elas têm a obrigação de verificar. É que, ministro, no caso, a partir de agora, essa autodeclaração passa, além de todas as implicações envolvidas, passa a ter um valor econômico muito objetivo. Vamos pensar um curso de medicina, por exemplo, que tanta gente luta para conseguir uma vaga. A pessoa se autodeclarar parda ou não, poderá ser decisivo para conseguir ou não a vaga. No caso da Universidade de Brasília, aqui em Brasília, havia um critério, não é, para verificar se aquela autodeclaração era, de fato, confirmada ou não. Pelo que eu estou entendendo, então, nas 59 universidades e em todos os institutos daqui para frente, vale só a autodeclaração e se um aluno 100% branco se declarar como pardo ou preto ou indígena, ele vai ter direito à cota. A política que o Congresso Nacional, a lei, o Congresso Nacional votou, é autodeclaração. Nós temos uma comissão de acompanhamento, espero que esse problema que você está levantando não ocorra. Se nós tivermos algum problema de forma importante, seguramente nós poderemos avaliar outras medidas. Mas a política é autodeclaração. Esse é o sentido da lei, é o que o Congresso votou, é o que nós estamos regulamentando. Nós estamos seguindo rigorosamente à decisão do Congresso Nacional, que é uma lei. E a autonomia universitária não é soberania universitária. Ela tem autonomia por uma série de competências, mas ela tem que cumprir as leis federais. No caso da autonomia para a subcota indígena, não é, que a universidade vai ter, essa autonomia existe também para uma subcota para pardos ou para uma subcota para pretos separados? Não, a gente só prevê a possibilidade de indígenas, porque não faz o menor sentido do ponto de vista da afirmação da igualdade racial eu separar negros entre pardos e pretos. É raça. A cota é racial. Nós estamos falando de duas raças. Ministro, algumas universidades também, nos vestibulares em geral, têm notas mínimas, não é, para a seleção dos candidatos. Em algum momento nessa discussão da regulamentação, se falou, se haveria ou não? Não, notas mínimas. Aquela coisa assim, que se o candidato tirar zero na redação, ele não pode entrar na universidade. Lógico, isso continua. Mas, no caso das cotas, a regulamentação não tratou disso, não há, então, nada de novo em relação, cada universidade decide a sua nota mínima? Nós não temos, a lei, ela não interfere no processo de seleção das universidades. Ela respeita isso, é autonomia universitária. Cada universidade faz a seleção conforme as regras que acha oportuno, que acha necessário. E não há nenhuma alteração no processo de seleção. No processo de matrícula, tem que assegurar as cotas. E se não forem preenchidas, aí você vai encaminhando para os outros. Você começa sempre pela escola pública, menor ou igual um salário mínimo, aí depois primeiro preto, pardos indígenas e vai para as demais vagas. Por exemplo, se não preencher o preto, pardos indígenas, vai para as demais vagas. Se não preencher o renda igual a um e meio salário mínimo, vai para maior de um e meio salário mínimo. Está certo? Você vai sempre do mais frágil para o mais forte. O processo de preenchimento, ela tem que respeitar a lei na matrícula. No processo de seleção, ela tem total liberdade. E o senhor falou também a questão da tutoria para novos ingressantes, não é? Essa tutoria, eu queria entender melhor, ela vai ser oferecida em todas as universidades? Nós vamos criar um programa nacional. Nós estamos recolhendo as experiências já existentes. Uma das experiências que é muito bem avaliada pelos reitores, nas reuniões que nós tivemos de trabalho, é a experiência de tutoria. Tem uma experiência, inclusive, que são os alunos de pós-graduação que recebem bolsa da universidade, eles assumem a tutoria de um aluno na graduação. É uma das experiências bem avaliadas que nós temos. Agora, nós estamos construindo conceitores dessa política de, tanto de tutoria, de envelamento, de apoio, acolhimento aos alunos. Nós estamos construindo um grupo de trabalho que nós estamos trabalhando com eles. A partir de quando o senhor espera que essa tutoria seja oferecida? A partir de 2013. Do primeiro semestre? Para os próximos alunos que ingressarem, é. Nós estamos fazendo também um seminário em novembro com as entidades estudantis, Movimento Negro, reitores, para debater a política de cotas, para preparar subsídios para as universidades, para elaborar mais matérias. E as universidades estão se debruçando exatamente para a gente construir um programa nacional em parceria com eles para apoio aos estudantes cotistas. E há uma grande receptividade por parte dos reitores em relação a isso. E eu estou indo essa semana também para uma reunião no Concede com todo o secretário de Educação do Brasil, exatamente para discutir ensino médio. E essa parceria, porque dos 88% de alunos de escola pública, 86% são alunos de escolas públicas estaduais. Portanto, a grande responsabilidade pelo ensino médio do Brasil são dos governadores, das secretarias estaduais de educação. E é com eles que nós estamos trabalhando o redesenho curricular, como é que nós vamos melhorar a qualidade do ensino médio, as providências que nós vamos tomar, que esse é um grande desafio. E as universidades também vão participar desse evento e também vão trabalhar junto com os secretários para o fortalecimento do ensino médio. As cotas têm como um dos objetivos fortalecer a qualidade do ensino médio, motivar os alunos do ensino médio, para que a gente, quem sabe, num período de uma década, como a lei estabelece, não seja mais necessário medidas como essa. A gente tenha feito já uma melhor distribuição de conhecimento e educação no Brasil. Está bom, gente? Ministro, mas os professores não devem dar aula de reforço ou curso de nivelamento? Não vai caber aos professores esse curso? Não, muitas universidades têm cursos específicos para os alunos. Então, é isso que nós estamos construindo conceitores para verificar, porque a universidade tem autonomia para isso, mas nós vamos fazer um programa nacional e vamos apoiar essas iniciativas nas universidades. O que nós estamos avaliando, quais são os modelos mais exitosos? O senhor disse que a lei de cotas vai contribuir para a melhoria do ensino médio e, principalmente, do ensino público. De que forma que isso vai contribuir? E vai existir, existe, o Brasil consegue atender essa possível demanda que possa aumentar futuramente com essa melhoria e com essa procura maior? Olha, as oportunidades para os alunos do ensino médio aumentaram muito nos últimos anos. Além da política de cotas, que agora nós estamos começando a construir, que metade das vagas em quatro anos para medicina, engenharia, física, matemática, química, economia, arquitetura, o que tiver, todos esses cursos terão que garantir 50% das vagas. Essa é uma grande motivação para uma escola pública. E as escolas públicas vão ser cobradas pelo resultado. Segundo é o Enem, que hoje você tem bolsa integral ou parcial para 1 milhão e 100 mil alunos que já foram beneficiados. E o outro é o FIES, que hoje nós temos 570 mil bolsas em vigor de alunos que estão fazendo o curso e que vão ter uma mensalidade muito, se ele for ser médico da rede pública, professor da rede pública, ele abate integralmente a dívida, senão ele parcela três vezes, se ele fez um curso de quatro anos, três vezes mais um ano. Ou seja, em 13 anos ele vai pagar com uma taxa de juros de 3,4% ao ano e um ano e meio de carência. Então, o FIES também é um grande estímulo. O que nós estamos fazendo, o Brasil tem uma participação, os alunos em idade de ensino universitário têm uma participação ainda pequena quando a gente compara com países desenvolvidos. Então, nós precisamos dar um grande estímulo a aumentar estudantes universitários no Brasil. Nós estamos dando um grande estímulo com o ProUni, com o Enem e com o FIES, e agora com as cotas. Nós estamos estimulando esses alunos a fazerem a universidade. Bom, à medida que ele tem como porta de saída do ensino médio uma vaga numa faculdade de medicina, que é disputadíssima, de engenharia, de química, de física, do que ele quiser, além disso, ele tem o ProUni, além disso, ele tem o FIES, a escola pública vai se motivar muito, porque vai ter melhores condições de ele concorrer. E nós estamos sentindo isso. Deste ano, 1 milhão e 800 mil concluintes do ensino médio público, antes da cota, 1 milhão e meio se inscreveram no Enem. Por que eles estão se inscrevendo em massa no Enem? Porque eles veem o Enem uma porta de esperança em relação à sua formação no ensino superior. É através do Enem que, inclusive, ele pode ter oficiência sem fronteira, porque desses aqui ainda, mas tem uma outra coisa, né? 100 mil vão poder receber uma bolsa de estudo nas melhores universidades do mundo e ficar um ano, pelo menos um ano, estudando fora do Brasil. Então, é um conjunto de estímulos para motivar os alunos do ensino médio a permanecer, a estudarem e se prepararem para essas oportunidades que estão surgindo. Ministro, voltando à questão da autodeclaração. Na UNB, ficou decidido que eles adotarão o mínimo de 12,5% para as cotas sociais e que eles vão manter os 20% para cotas raciais. Dentro desses 20% que eles vão manter, de uma política que é deles, exceto a lei, eles podem ter uma banca de avaliação? Eles podem manter o atual sistema como é feito hoje? O que eles fizeram, além da lei, é competência de cada universidade em termos de política de cotas. Agora, eles têm que cumprir o mínimo a lei. Mas a questão da autodeclaração vale só para a lei? Vale para a lei. Você acompanhou a reapresentação da entrevista do ministro da Educação, Aluísio Mercadante, sobre o decreto publicado no Diário Oficial da União, que regulamenta a lei de cotas para as universidades federais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia. O decreto determina que a reserva de vagas seja implementada gradativamente ao longo dos próximos quatro anos. Até 2016, 50% das vagas disponíveis nas instituições de ensino superior devem ser destinadas a quem cursou integralmente o ensino médio em escolas públicas. Metade das vagas das escolas técnicas será reservada a quem cursou o ensino fundamental. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.